É, eu acho que o contrabande é bonito, viu? Direto a mão. Na rebota até nota fiscal, imprima ali. Se cala, não, a gente vai viajar. E começamos a viajar. Quatro horas aqui, ó. Eu vou fechar, vou fechar aqui essa parte aí. Quem tiver... E aí, gente? Prepara os ouvidos aí, viu? Já chegou? Então, se senta aí. Ai, sei lá. Graças a Deus, claro. O peito que dá mó valor na socialização aí, ó. Vai, como, Diago? Dormindo, como, Diago? Ó, aqui, ó. Aí, se cansar, vai pra onde? E aí, vai. Tá, já não era bom que eu dormi com o menino. Você quer dormir agarrado com o Pedro. Quatro horas, duas horas por arrumado, dá pra ele. Se tu pisar aí no negócio do meio, tu vai... Aí, galera, fecha o pé, fecha o pé, fecha o pé, se pisar o negócio, a gente desce o carro. Pisa aqui? É, pode pisar aí, não. Tá, pois. É da shopping mesmo. É da shopping, é. Aí, deve acupar de folha. Já, já descarrega. Putz,なada, gente. Tchau, já, tudo isso?